Oi amigos, bem-vindos ao canal Web em Foco. Após sete meses longe do Instagram, quem se honrou, voltou à rede social, justamente no dia de seu aniversário. No dia 8 de maio, o ator completou 36 anos e postou uma foto com pedido de desculpas. Quem postou uma foto do céu escreveu Peço desculpas por fazer vocês passarem por tempos difíceis por causa das minhas falhas. Obrigado por celebrar meu aniversário este ano e também por me mandarem mais parabéns do que mereço. Lembrarei os sentimentos preciosos que vocês expressaram para mim e me tornarei um ator que possa retribuir seu apoio e encorajamento. De acordo com a revista Corém, em outubro do ano passado, quem se honrou foi envolvido em uma polêmica após uma ex-namorada o acusar de tê-la forçado a fazer um aborto. O ator divulgou uma carta pedindo desculpas pelo acontecimento, mas a repercussão da polêmica fez com que ele se retirasse de diversos projetos e fosse removido de diversos comerciais. Os danos à sua carreira só foram minimizados após o dispatch divulgar conversas entre Kim e sua ex-namorada, que mostravam o outro lado da história. Segundo o site, Choi Yong-ha não aceitou o fim do relacionamento e o ator disse a conhecidos que ela era como a bomba relógio porque as mentiras aconteciam repetidamente e confessou que seus sentimentos por ela se apagaram. É, amigos, uma complicação, não é mesmo? Atualmente, o ator está gravando o filme Sad Tropics e será a sua estreia nos cinemas e foi o único projeto no qual não se desligou por conta das polêmicas. E aí, o que vocês acharam do retorno de Kim Jong-ho? Para mais vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri